Fazia a versão dele, e aí eu lembro que tinha... Cheia, só com a ciclada gasolina Tem umas gasolinas, tem uma linha cedo Essa aí também é antiga Tava no mar seis e meia da manhã E aí como é que foi o dia de surf? Ah, que massa, hein? Sempre quis aprender a surfar Mas aqui não tem marco Com certeza Mas sempre quis aprender Eu gosto de surfar de hoje Não sei Oi, Carol, tudo bem? Obrigada! Johnny, tá frio? Vai ser um dos aquelas roupas técnicas, né? Santo... Santo é São Paulo, né? Se eu não tiver ruim de geografia Nossa, deixa eu cantar na feira A Bela cantou Eu canto lá pra caramba Não queria saber cantar Não queria saber cantar Não queria saber cantar Não queria saber cantar Tá fraco hoje Não sou hoje Diz que dá... Obrigada, Johnny Diz que dá pro surfar No caso, tinha muita gente hoje Ah, na litoral paulista É isso aí É, eu já ouvi falar Oi, Isaac Tô bem, você? Como é que tá? Eu também tenho vários sombrinhos Que eu queria era você Ai... É uma graça, viu? Obrigada Obrigada Essa aqui é mais nova, né? A daqui é mais nova Olá, Afonso Estou bem? E tu? Olá, Afonso Estou bem? E tu? Obrigada, Vini Oi, Fabi, já tenho 25 anos É uma graça Obrigada Obrigada, Johnny Mini achando que tinha 19 anos Olha esse postinho, quem me dera é que ele ia ter 19 anos de novo E você, Mini, tem quantos anos? Olá, Angel, como está? Oi, Martins, tudo bem? Obrigada! São Paulo, capital. Sou do interior da Bahia, Martins Da Chapada de Amontina, com a NSL Ah, é verdade? De olho, deixa ele seguir aqui Plantina, praia de um praçaí, não conheço, é? Ai, gente, eu vou lá praia só pra mudar, né? Mas tem uma cachoeira aqui também, vocês podem fazer trilha, cachoeira? Ou são mais praeiros mesmo? Obrigada, William! Bom dia! Como é que você tá? Jôni tem, tem essa aqui, essa, tem uma conchinha que não dá pra mostrar Porque eu gosto muito de praia também Esse aqui, que era pensando, só uma algo e não rolou Com a mãe fez E tem um dragão nas costas, que é a minha preferida de todas E você, tem alguma tatuagem, Jôni? Curte também? E aí, William, como é que você tá? Martins, que é o prédio forte, o prédio forte já ouviu falar O prédio forte é mais conhecido, né? Jôni tem algumas, deve ter várias Algumas quantas? Andinha, maqueiro Já saca hoje também? Ó, o Martins também, tem várias tatuagens aí Curte também Caraca! Sete tatuas, enfim, hein? Tem braço fechado? Martins, trabalho na área da saúde Martins, eu trabalho no agro Aí... É... Eu faço cobrança Eu sou a menina da cobrança E faço negociação de cargos Que eu tô fazendo Então não dá problema, tá? E... Também tem um pequeno negócio Tipo que eu fiz o vermelho com a minha irmã Que planta... Pro Waze e Amoro Nossa, e eu queria deixar meu lugar Desde o Gabriel Que você vai separar Beijinho Que cheiro Que roça todo chão Que cheiro Tô querendo tomar o sol daqui a pouco Que se abri o sol Que tem algum sol do lado ali Tem um cafezinho Obrigada, papi E... Que nem na cachoeira Mas claro que se abri o sol Porque senão Eu vou sair pra almoçar em algum lugar E os seus planos pra hoje Vai fazer o quê de bom? Vardeiro Hoje eu tô puro igual a água Será? Tomou nada de bebida hoje? Eu duvido Duvido Você não é assim? De onde? De onde? Braço fechado Perna fechada Coragem Nossa, eu acho muito bonito O braço fechado Que eu tolho Eu queria fazer mais uma aqui Mas eu não sei se eu tô tomando coragem Eu não sei se eu vou fazer ou não Trabalho no hospital E... Universitário Se é cirurgião Martins Obrigada, Yuri Chegou a cachoeira Pois é, eu adoro Gente, tem muita cachoeira que perto Eu não sei se é da galera que já ouvi falar da Chapada de Amantina aqui na Bahia Eu não sei se é da galera que já ouvi falar da Chapada de Amantina aqui na Bahia